Música Estamos acompanhando a Polícia Militar, a Petran e o SAMU aqui no quilômetro 12 da R257 o SAMU e a Polícia Militar estavam em deslocamento para o quilômetro 25 onde havia informações através do 90 que haveria no meio da BR uma mulher caída ao solo desacordada e quando o SAMU estava em deslocamento até o local encontrou um carro já pedindo socorro porque estava já transportando a mulher no carro aí foi feita a maldeação para o SAMU que já está dentro da unidade a vítima que está desacordado a Petran agora vai até o local citado pelos enfermeiros e pela outra informante aonde foi o local do acidente para verificar certinho de perto se há a morte no local ainda ou se já foi retirado porque quando o SAMU chegou aqui a mulher estava sendo trago por uma outra pessoa que estava vindo de Machadinho para a Arquemes e se deparou com um acidente de imediato socorreu as duas vítimas a mais grave está dentro da unidade do SAMU o doutor Mauro, a Gisele e a equipe médica já colocaram dentro da unidade estão aí fazendo o procedimento de atendimento à vítima segundo informações repassadas aqui na reportagem duas mulheres na moto estariam vindo para a Arquemes e o pneu da moto traseiro estourou ambas as duas foram ao solo e a condutora bateu a cabeça e ficou desacordada precisando de atendimento mais rápido foi aonde ligaram para o SAMU já a passageira apenas teve as correções e aguardou o socorro acompanhando a amiga até aqui nesse local, no quilômetro 12 da R257 aonde o SAMU encontrou com o transiúndico socorreu as vítimas dentro da unidade está aí a condutora desacordada vimos aqui o doutor Mauro fazer já entubando a vítima e agora vamos acompanhar o SAMU que vai socorrer a condutora da moto até o hospital municipal de Arquemes acidente esse que aconteceu no quilômetro 25 da R257 o SAMU de deslocamento aqui no quilômetro 12 encontrou o socorro da socorrida da vítima agora sim, já chegando aqui no hospital municipal a USA, que é composta por condutor médico e enfermeiro está em deslocamento ao quilômetro 25 para socorrer vítima de acidente quando no quilômetro 12 se deparou com o veículo que já transportava a condutora da moto que estaria desacordado no quilômetro 12 o doutor Mauro, juntamente com a equipe médica já fizeram toda a termina de PH foi necessário colocar a vítima no balão de oxigênio e também fazer o procedimento de entubar a vítima para preservar a sua vida você vê aí o balão de oxigênio já está sendo usado por ela a situação dela é grave não sabemos se vai ser necessária para Porto Velho ou não agora vai ser entregue aos médicos de plantão para fazer uma avaliação mais detalhada na paciente segundo informações a companheira dela, a amiga não precisou de atendimento apenas de correções mas acompanha aqui a sua amiga a mais grave é ela porque as informações o período da moto traseiro da motoneta estourou as duas vieram ao solo a passageira apenas sofreu escoriações mas a condutora bateu o rosto no chão e ficou desacordado sendo aí necessário ser chamada equipe médica do SAMU e agora estão aí fazendo todo o atendimento para ser entregue a vítima ao hospital municipal de Aliquemes onde os médicos já estão aí cientes do caso dela e vai ser melhor avaliada acidente esse aconteceu no quilômetro 25 da R257 mas no quilômetro 12 enquanto o SAMU está em deslocamento já um terceiro já socorria a vítima e eu vou conversar com o doutor Mauro para falar sobre esse acidente que aconteceu na R257 Exato, a gente foi chamado aí pela polícia militar e teve um pedido de socorro que uma pessoa havia se acidentado próximo do quilômetro 25 no sentido Machadinho, né? saindo daqui de Aliquemes e aí nós fomos de encontro ali e alguns populares já haviam já estavam trazendo a paciente que precisava de socorro iniciamos ali o socorro no meio do caminho aonde realmente era uma paciente grave parece que ela caiu de moto há relatos que o pneu estourou e ela teve um traumatismo craniano então precisou ser entubada inclusive no local precisamos fazer várias medidas ali para poder salvar a vida dela nesse momento ela estava no hospital e acaba de ser transferida para Porto Velho onde vai passar pelo neurologista mas é um caso grave mas está estável mas grave uma queda aqui de moto que ficou lesionada, né? é, ficou lesionada ali ela teve uma hemorragia intracraniana que vai ser abordada em Porto Velho você está mostrando a ocorrência? foi a enfermeira Gisele e o condutor Everaldo o condutor everaldo Tchau, tchau.